Na manhã desta segunda-feira, a cidade de Paranavaí ganhou mais um reforço na segurança pública. Foi implementada no município a Rondas Ostensivas Municipais, a Romu, que atuará em conjunto com as demais equipes para dar mais segurança aos munícipes de Paranavaí. O grupo de Rondas Ostensivas Municipais é especializado e treinado em operações táticas e criado para resguardar a segurança da população. Esse novo grupamento da Guarda Municipal de Paranavaí irá auxiliar na segurança pública do município. Serão quatro guardas municipais equipados, fardados e que auxiliarão nos trabalhos que já vêm sendo prestados pela Guarda Municipal em Paranavaí. De acordo com o secretário de Patrimônio Público e Trânsito de Paranavaí, Jefferson Catelã, a Romu atuará no patrulhamento preventivo, ostensivos nas praças públicas e também em ações onde há ocorrências de maior risco. Hoje, efetivamente, foi criado a Romu na cidade de Paranavaí, a Rondas Ostensivas Municipais, com o objetivo de fazer um trabalho especializado dentro da própria Guarda Municipal de Paranavaí. A Romu atuará tanto no patrulhamento preventivo nas praças e parques de Paranavaí para dar uma segurança maior à população, quanto em ocorrências de maior vulto para que possa estar melhorando cada vez mais a segurança pública de Paranavaí. De acordo com o prefeito de Paranavaí, Carlos Henrique Rossato Gomes, a Romu, além de atuar em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil em várias operações, também dará uma segurança a mais para o município de Paranavaí. Bom, o pessoal passou por um treinamento específico de operações especiais para poder dar atendimento a ocorrências de maior vulto, de maior risco, para atender melhor a população. Então, grandes ocorrências. Agora a gente tem uma equipe especializada para dar esse suporte tanto para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, mas principalmente para defender a vida do nosso cidadão. E a Guarda Municipal tem desempenhado um ótimo trabalho aqui na cidade de Paranavaí. Sem dúvida nenhuma. Os números mostram isso e a receptividade da população também. Eu tenho recebido muitos elogios. Lembrar que os guardas municipais já estão há quase dois meses com armamento, sem qualquer alteração da conduta dos nossos guardas. Então, a equipe está de parabéns. Tenha certeza que Paranavaí está ganhando. Paranavaí está ganhando. Legenda por Sônia Ruberti